Olá, eu sou o Felipe FM, site JC Repórter, estamos aqui na Comunidade do Retiro na manhã de domingo acompanhando mais uma final de campeonato, campeonato intercomunidade do Retiro, um momento importante para essa região, onde realiza a volta da prática do futebol após quase dois anos parado por virtude da pandemia. E você vai acompanhar todos os detalhes na manhã de hoje do que acontecer aqui nessa comunidade em relação a essa decisão, você vai acompanhar os detalhes também aqui no site JC Repórter e na rádio São Felipe FM. Vem aqui acompanhar todos os detalhes conosco. Mais uma vez com o Tito, apitando mais uma final e um momento importante para o município São Felipe, resgatando a questão da prática esportiva após essa pandemia, Tito. Bom dia. Bom dia, JC. Bom dia, ouvinte da São Felipe FM, de todos os meios de comunicação do blog JC. Satisfação imensa nós estarmos aqui hoje. Primeiro, a gente agradece a Deus por este momento aqui, muito ímpar na nossa vida. Agradeço também ao nosso amigo Pascoal pela belíssima organização. Agradecemos a você também que veio apoiar o grande esporte. Agradecemos também a todos os patrocinadores. E é isso, nós estamos aqui, arbitrais, eu, Negão e Jojo, nós estamos aqui para legitimar o resultado da partida. E tenha certeza que todos os telespectadores verão um grande jogo aqui nessa tarde aqui hoje, ou nessa manhã aqui hoje. E com o goleiro Ban, participando de mais uma final, um momento importante também na sua carreira. Quem sabe com mais um título chegando, né Ban? Bom dia. Com certeza, bom dia. Na fé de Deus, graças a Deus, mais uma final aqui no Retiro. Com muita honra e muito respeito aos meus amigos aqui do Buri. Com certeza, nós vamos fazer um bom jogo aí. E fé em Deus, sai daqui com o resultado positivo. Quem sabe o título não vem hoje. Mais um título na carreira, como você mesmo diz, né? Falou eu, obrigado. Mais uma vez com o Luan. Decisão, Retiro, mais uma final, né Luan? Bom dia. É, graças a Deus, nossa equipe vem comportando bem e mais uma final, né? Estamos aí, em busca de mais um título para a nossa comunidade. Como é que está a questão da preparação da equipe para essa decisão? Todo mundo bem, focado. O professor explicou a base que a gente tem que entrar no jogo ligado para a gente sair com essa vitória aí, em nome de Jesus. Presidente aí, Pascoal, falando um pouquinho sobre essa grande decisão. Tempo realmente aí, hoje a chuva veio, mas pelo menos aí para tranquilizar um pouquinho, esfriar um pouco aí o clima do jogo, né, Pascoal? Bom dia. Baixei um pouco a poeira. Bom dia, JC. Bom dia aos ouvintes da São Felipe FM. Estamos aqui hoje na Comunidade do Retiro, finalizando o terceiro campeonato intercomunitário da Comunidade do Buri. É um evento que houve uma paralisação em virtude da pandemia. Mas, graças a Deus, retornamos no domingo passado e hoje a gente está aqui realizando a grande final. O tempo hoje está favorável, né? Presco, é. E esse evento é organizado pela Liga Rural e a Liga São Felipe da Pins Futebol. Temos aí vários apoiadores, vários patrocinadores que são parceiros da Liga, né? E sem eles a gente não poderia realizar um evento de tamanha importância nesse porte. A gente tem aí o patrocínio da Prefeitura Municipal de São Felipe, através do prefeito Chouquinha. Ele é um dos colaboradores e dos apoiadores do nosso futebol. Temos também Ana Vitória, vereadora Ana Vitória, vereador Jair, vereador Nador Damagel, vereador Toninho da Riacho Doce e Grigório. Temos aí também Jamile Moura, Lauio Moura. Eu vou lhe dizer, não é fácil, mas com a graça de Deus, com determinação, com força de vontade e com a união de todos, né? Que é importante para o nosso futebol, a gente consegue realizar um evento visto. E agradeço a você, JC, a Rádio São Felipe FM, por estar sempre transmitindo, informando, passando, né? Mostrando a nossa cultura, o nosso futebol. E graças a Deus, eu lhe agradeço por isso. E eu tenho certeza que nem só esse evento, mas outros, terá também o apoio. É, da São Felipe FM, viu? Muito obrigado. Mais ou menos, presidente, vereador Marinaldo, prestigiando. Hoje é uma grande decisão, um grande momento aqui, o público também comparecendo. Mesmo que, apesar da ameaça de chuva, e realmente churrendo, já desde a noite, né? O pessoal comparece, né, presidente? Pois é, JC. Estamos aqui, né, mais uma vez, prestigiando a final do campeonato aqui do Retiro. Quando a final já está acontecendo ali, né, com a participação do time aqui do Retiro contra o Buri. E a gente, como sempre, como político, como desportista, a gente não poderia deixar de estar presente, patrocinando, incentivando, ajudando, né? Sabemos que o futebol atrai público, atrai gente. E não é diferente aqui em São Felipe. São Felipe, eu acredito ainda que ainda é mais uma cidade diferenciada, que o pessoal participa mesmo. Você está vendo aqui, né, o tempo mudou, mudou, né, e o pessoal está aqui prestigiando, uma quantidade grande de gente. E torcei para que vença o melhor e que o público saia, assim, satisfeito, né, que seja uma partida, uma final tranquila, sem violência. E até porque isso aqui é uma diversão, é uma brincadeira. E parabenizar também o nosso amigo Pascoal, né, que sempre fazendo os campeonatos, os torneios pela zona rural. E quem vai ganhar aqui é o público. Com essa manhã, né, esportiva, e que vença o melhor. Esse amigo Jau, além de atleta, realmente é um amante do esporte, ele gosta muito do futebol e sempre aí, né, trazendo aí para a comunidade do Retiro. A competição é importante, como o Pascoal falou, acho que esse é o terceiro campeonato de termos comunitários aqui na comunidade do Retiro, né. E a participação realmente maciça é importante, né, Jau? Bom dia. Bom dia, muito bom dia, JC, muito bom dia ao pessoal da Rádio São Felipe FM. Realmente é um campeonato aqui que começou há dois anos atrás, né, praticamente já faz dois anos agora em março. E daí está se reiniciando agora. Então estamos a final hoje entre Buri e Retiro. Espero que o nosso time possa sair campeão hoje aí, né, que nós realmente, onde vamos, costumamos ganhar. Fomos vice-campeão no Buri do último campeonato. Espero que dessa vez seja campeão aqui na nossa localidade. Estava falando com os atletas do time do Retiro, né. Falando que o time está preparado, apesar de que o time do Buri, né, vem realmente bastante reforçado para essa decisão, né. É, realmente o time do Buri tem algumas pessoas de nome no futebol, né. Tem, inclusive, jogador aí que é profissional da equipe Doce Mel, entendeu. Tem jogadores de respeito e tal, mas o nosso time também tem jogadores que correspondem no futebol, entendeu. Então espero que nós podamos ser campeão hoje novamente. Já ainda está atuando ainda? Atua ainda no... Com certeza, apesar de ter 45 anos, mas assim, participo sim, pego meus babas três vezes na semana, estou ativo ainda. Obrigado, Jal, por essa participação. Ficou sempre à disposição, né. Obrigado, JC. Obrigado aí. Mais uma vez com o vereador Jair, e sempre envolvido e participando aí do esporte do nosso município. Mais uma decisão aí, organizada aí para o São Paulo Pascual, campeonato do Retiro. Uma competição muito importante aí, realmente, calor humana, a presença da população, a gente vê aí voltando aos poucos, né. Diante do cenário da pandemia, a gente vê preocupante. Mas não podemos aí deixar também de voltar aos poucos aí na nossa atividade esportiva, né, Jair. Bom dia. Bom dia, JC. Bom dia a todos que acompanham neste momento o blog JC. É um prazer imenso estar hoje aqui na comunidade do Retiro, mesmo sabendo de todas as limitações, seguindo aí o protocolo de saúde, usando máscara, tomando os cuidados, que ainda é preocupante a questão do coronavírus na nossa Bahia, e não é diferente aqui em São Felipe, mas quero aproveitar o momento para parabenizar a Liga Rural, na pessoa de Pascual, na pessoa de Serginho e toda a diretoria, por ter dado seguimento a um campeonato que começou antes da pandemia, teve a pausa por causa da pandemia e agora, graças a Deus, voltando aos poucos e tendo a final aí. Que Deus abençoe a todos, parabéns aí a todos que estão organizando, os donos de times, as comunidades envolvidas, as pessoas aqui da comunidade do Retiro, do Piqui, aqui acolhendo nós também, com muito carinho, com muito amor. Então, parabéns para todos, que Deus abençoe, que temos assim uma grande final, que ganhe realmente quem atuar melhor na partida, e que Deus abençoe a todos e vamos continuar aí com fé em Deus, dando continuidade ao esporte, dando os incentivos ao esporte em todas as comunidades, para que possamos assim estar incentivando esses jovens, dando as oportunidades aí, as pessoas que estão participando, tendo um domingo diferente. Valeu, JC, obrigado, que Deus te abençoe, um bom dia a todos. Mais um avestoinho, mais aí um campeonato aqui no nosso município, hoje dessa grande decisão, a importância também está valorizando aí o esporte da zona rural, né, também. Bom dia. Bom dia, JC, bom dia ao ouvinte São Felipense, com certeza, JC. É, nesse momento aqui, está tendo essa preliminar feminino, onde a gente parabeniza essas meninas, né, que vêm hoje fazendo parte dessa final, desse campeonato tão lindo e maravilhoso, né. E daqui a pouquinho vai ter a final entre Retiro e Buri, né, campeonato tão esperado, campeonato que vem rolando já desde 2020, né, mas por conta do Covid foi suspenso, né, e agora está finalizando, né. Hoje vamos ver qual é, quem será o campeão, nós desejamos boa sorte para todos os dois, sabemos que foi uma luta muito grande, né, mas o esporte é vida, esporte saúde, a gente vê aí o empenho, a dedicação aí da Liga Rural, né, nosso amigo é Pascoal, Serginho, é de todo o corpo, como tem Bahia, tem Peu e outras pessoas que fazem parte aí dessa mesa, né. E a gente só faz mesmo é parabenizar com muito prazer, com muita alegria por Pascoal estar sempre aí fazendo esses campeonatos rurais, né, assim também como o campeonato urbano que futuramente eu acredito que venha acontecer. Estou muito feliz e aquele que ganhar, eu desejo boa sorte a todos e o que ganhar será bem-vindo, né, será bem-vindo. Eu tenho certeza aí que tem muitas premiações, muitas coisas boas, né, para que sempre esteja aí incentivando o esporte. Nosso amigo Gregório, não sei se vai poder estar presente, eu estou até antecipando um pouquinho aqui a minha entrevista, porque vou ter que viajar daqui a pouquinho, mas eu só tenho mesmo agradecer, agradecer o espaço que vocês estão me dando, você da Rádio São Felipe, agradecer também a todos os colaboradores, a todos os formadores, né, do esporte no nosso município. Mais uma vez com o Josi aqui, né, participando de mais um momento esportivo aí, né, especialmente o futebol, né, valorizando aí também o futebol feminino, isso é importante, né, Josi? Bom dia. Bom dia, JTC, bom dia a todos os ouvintes, né, bom dia a todos que estão aqui presente ano para o nosso evento, né. E é isso, né, é muito importante, né, essa interação, essa brincadeira, né, esse esporte, embora não muito valorizado, mas fica a dica, né, quem quiser patrocinar o time feminino, tem muita gente de qualidade, que tem qualidade para brincar, para jogar, então é isso, né. Falar em contribuir, né, essa questão do patrocínio, a gente estava observando aqui, havia algumas pessoas citando assim, olha, já tem menina jogando aqui descalço, tal, é questão de opção ou é condições mesmo? Questão de condições, né, porque realmente o futebol feminino não é valorizado, não é olhado, né, embora a gente leva muitas marcas nas costas, né, mas a gente precisa, né, de ter uma padronização para poder brincar, porque hoje mesmo está chovendo, o campo está muito escorregadio, é propício às pessoas caírem no chão, se machucar, se contugir, entendeu? Mas enfim, né, a gente faz o que pode, brinca e vai levando, né. O nível do futebol feminino em São Felipe hoje, como é que você vê? Oi? O nível do futebol feminino em São Felipe hoje, as meninas de hoje já tem aí um padrão de qualidade aí que possa representar aí o município fora das competições? Com certeza, com certeza. O que é fato é o olhar carinhoso, né, é aquela coisa de você apostar naquela equipe, fazer, dar condições e possibilidades, né, não só em São Felipe, como também em outras regiões, né, tem as localidades próximas que também muito, muita menina boa, sabe bater bola, né. Agradecer aqui a Josi, principalmente deixar o microfone à sua disposição, Josi, para poder intensificar mais uma vez as pessoas, passar a ter esse olhar especial futebol feminino e que puder contribuir e ajudar aí, né, nesse planeta de vocês. Enfim, né, eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes mais uma vez e dizer que é muito importante ter esse leque de oportunidade, né, as meninas estão aqui brincando, mas também têm interesse em progredir, entendeu? E estamos aí, né, porque o lugar de mulher é onde ela quiser, né, inclusive jogando bola. Além de, a gente está mostrando aqui o futebol, a gente está mostrando também o lado cultural, aqui também o lado culinário. Bom dia, estamos aqui com a Daiane Natalice também, falando um pouquinho aí sobre a importância do esporte e da questão da economia também da comunidade, né. Bom dia, me chamo Daiane, trabalho com comida, com acarajé e moro aqui no Retiro também, né. E é bom a gente estar participando, porque para a comunidade, dá mais atenção à comunidade onde a gente mora e à cultura também, né. E o futebol dos meninos também, que a gente tem que prestigiar, né. E a gente está torcendo que eles ganhem. E a Natalice está aqui, está dando essa suposta ajuda também aí. Bom dia, eu sou a Natalice, sou ajudante aqui da Baiana, da acarajé aqui. E nós estamos aqui prestigiando esse jogo aí maravilhoso, a final aí. Que Deus abençoe, que dê tudo certo aí, nós torcendo pelos times. Quem quiser aí degustar da acarajé e da Baiana, quais são os dias da semana, é sempre aqui no Bado São Migo Já, onde é que fica a localização? Eu trabalho aqui em festa e durante a semana, sábado e domingo também eu estou na minha casa. Mais para frente lá, e também entrego a domicílio também. Pronto, olha, está vendo aí? Hoje, né, a parte do domicílio realmente ficou fácil, contato, tem WhatsApp, que a pessoa quer fazer o pedido, alguma coisa nesse sentido? 7-5-9-8-8-4-5-0-8-8-2. Agradecer aqui, agradecer a Daiane também aí, a Natalice também, deixa eu abrir, foi sempre à disposição de vocês, viu. Pronto, obrigada. Obrigada a você também. Deus abençoe, que eu tenha todo um bom dia. Fernando Miranda, vai prestigiando aí a final do campeonato aqui do Retiro, um momento importante, aí a volta do esporte também, né, Miranda? Bom dia. Bom dia, JC, bom dia a todos os ouvintes. É, uma satisfação imensa de estar aqui no Retiro, nessa grande final, o Retiro e Buri, é um grande feito aqui para a comunidade, né, essa galera aqui. Incentivo, né, JC, o esporte tem que ser mais incentivado, porque com o esporte não há coisas erradas, a pessoa vai mais para o lado do bem. É isso aí, JC, é, parabenizar a todos pelo evento, o Pascual, e todos aqui presentes. Parabéns com o Isaías, ele que vai estar daqui a pouco fazendo esse grande show, uma grande decisão, muito importante aí para a comunidade do Retiro, e também está trazendo essa questão, né, após essa pausa da pandemia, a implementação também musical, né, Isaías? Isso aí, JC, mandar um abraço para essa galera bonita de São Felipe e região. Tipo assim, né, tô aqui, né, daqui a pouquinho vai ter show ao vivo, Isaías França, tô aqui com o meu parceiro Pascual, né, com esse campeonato massa que ele faz, né, é uma coisa muito importante para o nosso município, né, ter essas competições, né, para poder agilizar, né, ficar com aquele ambiente agradável, né, um negócio diferente no nosso município, é isso aí, isso aí, JC. Porto, Marcelo, um dos representantes do time do Buri, falando aí, né, sobre a chegada dessa decisão aqui do Campeonato do Retiro, a importância também da volta do esporte, né, bom dia, Marcelo. Bom dia, JC, bom dia a todos os ouvintes de São Felipe FM. JC, o time do Buri hoje está disputando aqui uma final no Retiro, nesse cenário do esporte, onde nosso amigo Pascoal está fazendo esse campeonato, hoje o Buri está aqui na grande final, Buri e Retiro, e também, JC, lembrar também dessa jovem vereadora que sempre está aí acompanhando e ajudando o time do Buri, agradecer a Ana Vitória pelo padrão que ela deu ao time do Buri, que o Buri está aqui até jogando com ele nessa final, Ana Vitória, muito obrigado em nome do Buri. E é isso aí, JC, o esporte de São Felipe, graças a Deus, cada final de semana está tendo esses eventos, está sendo uma coisa maravilhosa para o nosso povo. Estamos aqui também com o Elinho Pinto, sempre aí, né, presente nos eventos esportivos, não só esportivos, mas cultural também no nosso município, mas uma decisão falando da importância aí do futebol, principalmente na zona rural, né, Elinho? Bom dia. Bom dia, JC e todos os ouvintes da São Felipe Fêmea e do blog JC. Um evento muito importante para a São Felipe, principalmente para a zona rural, que interage, né, as comunidades. E está de parabéns, nosso amigo Pascal, mais uma vez, agora justamente com o Serginho, ficou bem entregue à Liga São Felipense, de pessoas que já atuavam no esporte do futebol de São Felipe. E está de parabéns à comunidade do Retiro, representada aqui, e à comunidade do Buri. E isso de grande importância para o futebol e para o esporte de São Felipe. Está de parabéns à comunidade. E que sejam mais eventos desses para abrilhantar a praça esportiva de São Felipe. Boa noite, nosso amigo Beto. Falando a respeito aí um pouquinho do esporte, né, isso é um esporte que está na zona rural, esse trabalho que realmente faz necessário, está valorizando sempre, né, Beto? Bom dia. Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes da São Felipe Fêmea. É, isso é bom, é válido, né, a volta do esporte, principalmente no campeonato aqui do Retiro, que está parado mais ou menos dois anos. E essa volta vai ser maravilhoso para motivar outras regiões também, até as competições no próximo ano também. Em relação aí, os planejamentos aí para o trabalho de base que se faz no município, como é que está esse planejamento? Está precisando de voltar já, Beto? Ó, Zé, a gente está com o projeto, teve uma reunião lá com o Alvinho, né, com o pessoal do esporte da prefeitura, a esperança é do estádio retornar, né, o estádio está retornando para manter uma escolinha de futebol no estádio, retornar a escolinha, né, mas está meio complicado com a situação do estádio, né, porque os meninos não querem treinar em campo pequeno, nem treinar em zona rural, querem treinar no estádio. Então, fica complicado, mas está na esperança, para a frente de janeiro, a volta da escolinha, bom de bola, bom de escola. Recentemente, eu falei com o diretor de esporte, Álvaro, ele citava, está vindo aí a Copa, né, Vale da Copioba, o Sub-20, você também está falando parte desse projeto aí do Sub-20, Beto? Zé, eu ouvi um conversou comigo em relação a essa competição que vai ter aí, acho que é Sub-23, Sub-20, uma questão dessa, ele está falando comigo lá, quer dizer, eu estou aqui da esperança que eles me chamem, né, para participar, fazer parte da comissão, mas, por enquanto, não conversaram nada comigo ainda não. Obrigado, Zé, por mais uma vez, e agradeço, mas, na esperança, né, no próximo ano, seja muito melhor. Amigo, Bui, também prestigiando o esporte, ele sempre é um amante do futebol, né, e mais um momento importante aí, né, para quem não dá de retiro, né, mais uma decisão de campeonato. Bom dia, Bui. Bom dia, JC, e bom dia a todos os ouvintes da São Felipe FM. É isso aí, JC, mais uma vez, a gente está aqui no retiro, prestigiando esse evento maravilhoso, nosso amigo Pascoal, e dando aqui uma força para esse pessoal do retiro. Vereadora Jamile, participando também aqui da final, fala a importância da questão do esporte e esse momento aqui, né. Bom dia, Jamile. Bom dia, JC, bom dia São Felipe FM. Então, a importância do esporte é fundamental, né, para tirar os jovens das drogas, da criminalidade, ocupar a mente desses jovens, que muitos estão aí sem trabalho, sem oportunidade, sem ter o que realmente fazer. Então, quando um esporte acontece, um torneio como esse, ganha o comércio, né, porque as mulheres daqui, se você observar, todas as mulheres da comunidade vêm com sua barraquinha, vendendo cada um sua coisinha, então já gera uma renda, já gera um dinheirinho, já ajuda na renda em casa. Sem falar na diversão, né, JC. Depois da pandemia, todo mundo quer alguma coisinha para se distrair a mente, né. A gente ficou confinado muito tempo, devido ao que a gente viveu aí desse vírus, mas agora as coisas estão melhorando um pouco, a vacina avançou, os casos estão diminuindo, e a partir disso o povo começou a sair, começou a se distrair mais um pouquinho para distrair a cabeça, né, que a gente ficou muito tempo aí perturbado com essa Covid. É, muita gente teve problema, né, de depressão, de ansiedade, o esporte contribui muito para isso, o esporte contribui contra a ansiedade, contra a depressão, Pascoal está de parabéns, ele sabe que ele tem meu apoio sempre, inclusive eu já vou fazer também um torneio feminino, terminando esse aqui, eu já vou dar início no torneio feminino, que eu defendo também, né, eu acho que a mulher tem que estar onde ela quiser, então eu sempre defendi o esporte feminino, o esporte de modo geral, sempre apoiei, muito antes de política, de sonhar em ser candidata vereadora, eu sempre ajudei o esporte, sempre apoiei, porque a gente tem que apoiar, ele sozinho não consegue, então Pascoal vem também com esse diferencial e eu venho sempre ajudando ele. Mais uma vez com o Pedro, o palestrinho de ano é sempre a questão do esporte município, mais uma decisão importante aí, a volta do futebol, especialmente na zona rural, que é onde as mães de domingo, a população da própria sede vai todo mundo para a zona rural também, é um momento importante, né Pedro? Bom dia. Bom dia JC, bom dia ouvintes aí da São Felipe FM, assim como as pessoas que acompanham o JC News, realmente né JC, é um evento marcante, uma final do campeonato que Pascoal vem organizando aí, junto com o apoio dos políticos e de toda a comunidade, uma coisa que marca realmente a retomada, né, de fato da vida no dia a dia, se bem que passamos por esse momento difícil e agora a gente colocando as coisas no trilho novamente e o futebol nada como o esporte para estar reaproximando novamente as pessoas aí. Diretor de esporte, Álvaro, falando um pouco aí sobre essa grande decisão, né, Buri e Retiro, onde realmente aí é a brilhanta aí na comunidade do Retiro, essa grande decisão nessa manhã de hoje, né Álvaro? Bom dia. Bom dia Jota, bom dia a todos aí, é uma manhã importante aqui, né, decisão do campeonato aqui da Liga Rural, organizada por Pascoal, entre as equipes do Retiro e Buri, fazendo uma boa partida e será o campeão hoje pela manhã aqui. É um dos eventos aqui que está no planejamento nosso do retorno das atividades esportivas no município de São Felipe. A gente quer aqui parabenizar as equipes, todas que participaram desse torneio, né, e o organizador Pascoal. A gente tem uma programação, logo em seguida vamos fazer a Copa Rural do município com todas as comunidades e logo em seguida a Copa do Vale da Cupioba, que é entre os municípios de São Felipe, Conceição da Almeida, Nazaré, Maragujip, São Félix e também Aratuípe, que são os três convidados dos nossos três municípios do Vale da Cupioba. Uma Copa Sub-20, com três atletas Sub-23 e uma idade livre. Um campeonato muito legal que vai interagir com os jovens e os esportistas da região para que a gente faça um futebol melhor de qualidade aqui no nosso Recôncavo. A gente quer ressaltar aqui o apoio da Prefeitura Municipal de São Felipe através da Secretaria de Administração. Agradecemos a Ana Rita Macedo, ao prefeito Choquinha, pelo apoio que vem dando ao esporte e esse torneio em particular, né, a Diretoria de Esporte e Cultura Lazer presente mais uma vez aqui para dar esse apoio aqui a esse evento aqui organizado por Pascoal. A todos aí, até o próximo aí. A vereadora Ana Vitória também, né, ela que gosta, está sempre envolvida no esporte e hoje até de final um ano de momento também para o esporte do nosso município, né, Ana Vitória? Bom dia. Bom dia, JTAC, bom dia a todos. É, o esporte é o que move a gente, é o que junto faz transformar, é o que faz... A gente está mais perto também com outras pessoas, com a juventude e com todos que estão envolvidos também nessa ala de esporte. A gente tem que incentivar sim, a gente sabe que o esporte também salva muitas pessoas, principalmente no mundo de hoje. E um domingo, não tem nada melhor do que estar presente aqui, vendo esse campeonato saudável, né, do Buri aí, junto com o Retiro, competindo, mas brincando também, trazendo alegria para a comunidade. Maravilha, prefeito Choquinha, prestigiando esse grande momento aí, a volta do esporte aí aqui no nosso município, após esse período da pauta que vem a pandemia, né, semifinal do domingo passado, hoje a grande decisão do campeonato do Retiro. A importância de estar valorizando não só a questão do futebol, mas especialmente o futebol da zona rural, né, prefeito? Bom dia. Bom dia, JTAC, bom dia a todos os ouvintes aí do blog do JTAC, do São Felipe FM. É assim, é um dia importante estar prestigiando aqui essa final do campeonato, hoje a final aí com Retiro versus Buri, um campeonato que seria para ter o fim já no ano passado, devido à pandemia, nós suspendemos, é uma organização aí da Liga de São Felipense Futebol, do nosso amigo Pascoal, com o incentivo e o apoio total da Prefeitura Municipal de São Felipe. Agradecer a todos aí que estão presentes aí para esse evento aí, os esportistas de São Felipe, essas pessoas que gostam do esporte, tivemos um ano difícil, o ano passado, com essa pandemia, esse ano ainda não está, aquele ano tranquilo, mas a gente vem aí fazendo o melhor para que realmente esse vírus nos livre, para que a gente possa viver nossa vida normal, mas a gente está vendo aí, o pessoal vem prestigiar, o pessoal gosta do esporte e por isso que estamos aqui para incentivar, incentivar e contribuir para que o esporte avance cada vez mais em São Felipe, não só na modalidade do futebol e sim em todas as modalidades. Temos aí hoje um superintendente de esporte, nosso amigo Alvaro Neva, o diretor de esporte, Antônio de Vareta, que Deus abençoe que ele está passando um momento difícil aí, mas graças a Deus sua recuperação está muito boa e logo logo ele vai estar aí conosco aí, incentivando que a sua modalidade maior é o futebol, um jovem, um rapaz que já foi, deu muitas alegrias aí aos esportistas, os amadores do futebol em São Felipe, teve um problema de saúde, mas graças a Deus o venham acompanhando e sei que logo logo ele estará aí incentivando a vocês aí, esportistas de São Felipe. Em relação à questão que você falou, né, a participação, o povo de São Felipe realmente é um amante do esporte, você vê na manhã de hoje, o tempo realmente ameaçando chover, muita gente já aqui, o ano que vem a pandemia tendo controlada, começou o pensamento, o tipo de investimento que está sendo feito aí para o esporte no ano que vem, prefeito? Nós estamos nos organizando, JC, sabemos que nós não temos aí a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, hoje essa secretaria é vinculada à administração, secretaria essa que vem passando momentos difíceis devido à pandemia, devido à paralisação da educação esse ano no nosso município, então a administração tem que arcar com grande parte aí das despesas do município, no qual aí deixa um pouco os cofres da administração sem recurso para incentivar em outras modalidades, mas como eu sou um jovem, gosto do esporte do nosso município e foi nomeado aí o nosso superintendente Alves para que a gente possa buscar, está indo buscar recursos, incentivo e apoio para dar um esporte de qualidade no nosso município, incentivar esses jovens cada dia a mais a estar praticando esporte para que eles possam fazer o que gostam, sem incentivo a gente sabe que muitos jovens aí tem talento, tem como chegar longe e acabam sendo interrompidos por falta de apoio e incentivo, mas é por isso que estamos aí para que a gente possa incentivar, se a gente não tiver condições mas está buscando os apoios lá fora para tornar novos talentos, novos profissionais na modalidade do esporte do nosso município. Nosso estádio foi inaugurado recentemente com a presa do governador e o prefeito estava aí na cidade de fazer alguns reparos, inclusive eu estive lá com o diretor de esporte, Álvaro, ele apontando algumas melhorias que estão sendo feitas na parte do gramado, troca de algumas partes que foi colocado tapete, plantando o gramado novamente, o prefeito tem acompanhado de perto aí, quem sabe já nesse início de 2022 a utilização daquele equipamento, prefeito? O nosso estádio é uma obra que foi, no caso, desde a gestão passada, digo a gestão anterior à gestão na qual participei do nosso líder político, Sr. Rosário, só que às vezes, J.C., a falta de fiscalização vem as emendas parlamentares dos deputados que direciona aos governantes para que destine e possa fiscalizar e aí era uma emenda que seria para fazer uma estrutura melhor, uma estrutura de troca de gramado, uma estrutura bem melhor. Devido ao atraso e o tempo e a falta de fiscalização, não foi possível acontecer isso, os recursos foram ficando inviáveis à empresa que ganhou a licitação, concluir a obra e aí, realmente, a nossa população não ganhou a obra de qualidade, não ganhou a obra de qualidade, ganhou a obra com gramado com reparos, que na lógica, a emenda seria para trocar o gramado do nosso estádio e aí, hoje, assim, via governo estadual, tive uma conversa com o nosso governador Rui Costa, e com alguns deputados, não tem como mandar uma emenda hoje para troca de gramado porque foi inaugurado recente, que seria como troca de gramado, que não foi possível concluir essa obra devido à falta de recursos e a empresa não teve como concluir como muitas obras hoje ficaram pela metade porque os recursos e todos sabem que após a pandemia aumentou e extrapoladamente, principalmente, a área da construção civil, materiais de construção civil, ou então as empresas que ganharam licitações no mês de, no ano de 2020, no começo de 2020, não terminaram suas obras com o recurso que foi destinado a não ser que tivesse uma participação das prefeituras municipais de cada município. Então, assim, mas a gente está correndo atrás aí para ver se consegue mais uma emenda parlamentar para dar uma melhorada naquele estádio, quem sabe até uns refletores para a população e os jovens poderem participar dos eventos lá à noite. já estou em busca e inclusive já está praticamente prestes a licitar aí uma praça municipal, uma praça para frente daquele estádio ali, dar um conforto àqueles moradores que moram ali, que são as pessoas que de uma certa forma precisam ser mais assistidas, é a localidade na qual eu convivo e sempre gosto dali e tenho que dar um apoio maior. Então, tenho a certeza que o estádio a gente está indo buscar em emendas, tive até uma conversa com o nosso ministro aí, para que, ele tenha algo lá que possa nos contemplar, para mim, a gestão e a toda a população. Tenho a certeza que não vai ficar só naquilo ali não, iremos buscar sim melhorias para o estádio cada dia a mais. Agradecer a participação do prefeito, que a sua amiga vai à disposição, prefeito, algo mais que ele acrescentar, fique à vontade. Não, estamos aí, ausência aí, hoje um pouco de ausência devido àquele ano que passamos aí de período de pandemia, sempre se afastando, se cuidando para que as coisas não aconteçam, a gente sabe aí que foi perdido vários amigos aí com a pandemia, com esse vírus maldito aí, mas a gente vem fazendo o máximo aí, porque prefeito não é prefeito de gabinete, sem prefeito é prefeito que vai buscar recursos, tenho a certeza que tem muita coisa aí para chegar para o nosso município, agora, por exemplo, aí vamos começar a licitar uma UBS, um posto de saúde novo para o nosso município, vamos aí agora licitar uma reforma para o Barracão, para a Feira Livre, vamos licitar uma quadro poliesportiva para a Vila Caraí, porque fizemos a aquisição do terreno lá e agora vamos licitar, vamos licitar aí duas vias aí de São Felipe à Clube das Almas, de São Felipe à Sodoma, a divisa com o município, com a estrada com rolo, com compactador, toda uma estrada vicinais, perfeito para o pessoal poder ir e vir na maior tranquilidade, vamos licitar um asfalto ali atrás do posto VIP e tem muitas outras obras que a gente vai licitar aí para que essa população aí possa ser grato e saber que o que eu venho dizendo no final do governo vão dizer, realmente meu voto valeu porque a pessoa teve o compromisso com o município, o importante do gestor é isso, é estar buscando recursos para fazer o povo feliz, tenho a certeza que isso aí eu não paro.